Fala aí galera, Hayashi aqui, eu chamo pra vocês mais um de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 3 e adivinha, mais uma vez também sobre a DLC 5, Zombies Chronicles, que mano se a gente já tinha sei lá 99% de certeza agora é 99%, é 100%, é 100%, só falta um anúncio oficial que vai acontecer amanhã às 2 horas da tarde no horário de Brasília, certo? Como eu falei pra vocês no canal do youtuber gringo de Zombies lá, o JC, como é que chama? Até esqueci o nome do cara, velho, JC Backfire, tá? E deve sair também um trailer no canal da Treyarch ou do COD, etc, mas o que acontece é que as pessoas conseguiram descobrir através de uma atualização que saiu ontem pro Black Ops 3, ontem mais tarde, de PC, que na mensagem do dia do game, que deve entrar no ar amanhã, certo? Eles já colocaram as informações da DLC nova, da Zombies Chronicles, e com isso a gente já sabe quais são os 8 mapas remasterizados que virão com essa DLC, certo? Isso a gente não sabia ainda, sabíamos que eram 8, né? Imaginávamos inclusive por conta dos vazamentos, e agora temos a total certeza, serão 3 mapas do COD Road at War, 4 mapas do COD Black Ops, e apenas 1 mapa do COD Black Ops 2, tá? Os mapas são Nat Der Antotem, Verhukt e Shinonuma, do Road at War, Kino Der Totem, Ascension, Shangri-La e Moon, do Black Ops 1, e Origins, do Black Ops 2. Essas serão as 8 remasterizações que virão com Zombies Chronicles, não sabemos ainda quando, né? A data de lançamento a gente deve acabar descobrindo amanhã mesmo, quando rolar a revelação, tá? E além disso, ainda vão vir calling cards do Taki, do Richtofen, do Dempsey e do Nikolai, vão vir algumas calling cards animadas também de Zombies, e uma camuflagem limitada chamada Team Can, tá? E esse vai ser o conteúdo da Zombies Chronicles, segundo o vazamento desse anúncio diário aí, dessa mensagem do dia, que deve também ir pro ar no jogo amanhã mesmo. Então, vocês devem ter notado que a previsão que eu fiz lá, eu errei dois mapas, né? Eu tinha falado que Call of the Dead e Mob of the Dead também, eu acredito que estariam nessa lista, eu achava que Nat Der Antotem e Verhukt não estariam, porque a minha ideia era que eles fossem remasterizar todos os oito mapas dos quais os quatro personagens principais participam, né? E isso é até interessante eu citar de novo, porque naquele vídeo eu falei isso e muita gente entendeu errado, né? Eu não quis dizer que os oito mapas que eu citei, no caso, eram mapas dos quais os quatro personagens principais eram jogáveis, né? O Taki, o Nikolai, o Richtofen e o Dempsey. Eu falei que eles participavam, eu sei que em Call of the Dead e que em Mob of the Dead os personagens são outros, mas os quatro personagens principais participam sim de ambos os mapas. Em Call of the Dead, inclusive, eles estão presentes no mapa, eles ajudam a gente a desvendar o easter egg, e na Mob of the Dead eles não estão no mapa em si, mas dentro do contexto da história, o próprio Richtofen já visitou a Mob of the Dead e, teoricamente, ele também foi com os outros personagens depois pra pegar os frascos de sangue, né? Isso não tá comprovado, mas é uma das teorias mais aceitas e mais plausíveis, então sim, a Mob of the Dead também teve a participação, entre aspas, desses quatro personagens. Mas tem um grande envolvimento. Aliás, muita gente ficou bem surpresa que a Mob of the Dead não está na lista dos mapas remasterizados. Eu também fiquei, é um mapa super importante, super complexo e um até dos melhores mapas que a gente já teve de Zombies até hoje, muita gente adora, mas ele não vai ser remasterizado, caras. Eu acredito que talvez tenha a ver justamente com o fato de que os quatro personagens principais eram atores, né? Famosos de verdade, então se eles fossem refazer o mapa com esses personagens, eles precisariam novamente contactar esses atores pra eles fazerem as vozes e etc. É claro que eles poderiam optar por colocar o Taki, o Dempsey, o Richtofen e o Nikolai no mapa, mas aí talvez não batesse com o que essa DLC vai trazer da história pra gente, né? Talvez dentro da história não tenha sentido nenhum o Taki, o Richtofen, o Dempsey e o Nikolai jogarem, né? Digamos assim, dentro de Mob of the Dead ou de Call of the Dead. Então, por isso, elas provavelmente não foram remasterizadas, tá? É interessante notar também que desses oito mapas que vão ser trazidos de volta com a DLC, cinco deles nós já tivemos um pequeno aperitivo na própria Revelations, né? Night of the Run Totten, Verhooked, Kino der Totten, Origins e Shangri-La. Esses cinco mapas a gente já viu parte deles, né? Claro, remasterizados dentro da própria Revelations, né? Que é uma fusão de vários mapas. Então, talvez até a versão que a gente vai ver agora completa delas, né? Desses mapas, dessas remasterizações, tenham pedaços que a gente viu na própria Revelations, sejam iguais, sejam idênticos, né? Sigam a mesma temática de remasterização. Aqui no, por exemplo, da Revelations, tem umas árvores lá, né? Tem uma coisa meio pós-apocalíptica e tal. Talvez a remasterização daqui no Dirtotten, que a gente vai ver na Zombies Chronicles, ou siga essa mesma temática, só que agora, é claro, englobando o mapa inteiro. Uma coisa que eu espero muito, muito mesmo que eles façam é colocar easter eggs nos mapas que não tinham easter egg, né? Night of the Run Totten, Verhooked, Shinonuma e a própria Kino der Totten são mapas que não tinham easter eggs principais nas suas épocas, né? Isso começou a partir da Ascension. E eu espero que eles coloquem um easter egg em cada um desses mapas, né? Ester eggs complexos, grandes, principalmente na Kino, que é um mapa grande, né? Comparado com os do Road at War. E vamos esperar pra ver. E claro, né? A questão da história também vai ser muito interessante. Tô bem curioso já pra ver o que eles vão soltar na quinta-feira. Se vai ter alguma cutscene, alguma cinemática foda, contando um pouco da história, deixando o hype ainda maior, porque... Enfim, a gente já sabe quais são os mapas, a gente já sabe qual é o conteúdo da DLC, só falta mesmo a data de lançamento e alguma outra surpresa da Treyarch. Eu espero que tenha alguma outra surpresa dentro disso e que a gente vai descobrir na quinta-feira, às 2 horas da tarde. Fiquem ligados no canal, qualquer tipo de novidade eu trago pra vocês. Comentem abaixo o que vocês acharam a respeito. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais.